A lista com a mudança das sessões, ou seja, os locais de votação, parece grande, mas corresponde só a 3% de todos do Estado. Nós temos mais de 2.500 locais de votação em todo o Estado e temos 80 alterações nesses locais. O percentual é muito pequeno diante do número total de locais de votação. Por isso, é muito importante checar o endereço antes de sair de casa. No site www.tre-go.jus.br é só clicar em local de votação e colocar o número do título ou CPF. Já no aplicativo É Título, além de ver o endereço, dá para usar o GPS até o lugar. As consultas de endereços pelo aplicativo e também pelo site estão disponíveis para todo o Estado. Quem mora em Goiânia tem mais uma opção através do teleeleitoral, que é o número 148. Serão mais de 50 linhas disponíveis no sábado a partir das 7 da manhã e no domingo a partir das 6. As mudanças nos locais de votação não têm relação com a Covid-19. Muitas dessas mudanças decorrem de reformas em locais de votação, Mas as outras, desse total de 80 mudanças, são por razões diversas. Mudança na característica do eleitorado, a necessidade de transferir esses eleitores para uma outra localidade, às vezes na mesma rua, no mesmo bairro, com alguma proximidade daquele local antigo. Mudança na característica do eleitorado, a necessidade de transferir esses eleitores para uma outra localidade.